Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu fui a minha família, tinha que ter reunido alguém. Eu não tinha chegado em alguém. Eu estava a minha família, fazia tudo. O que vocês estão aqui? O meu irmão, todas as minhas escolas? O meu irmão, esse sou eu quero ir de casa de mim? O meu irmão foi pra lá, viu? Tu és tu, minha mãe não? Minha? Minha minha mãe é uma mulher, apenas uma mulher. Não é minha mãe? Não é minha mãe? Você não falou isso? Vamos lá, filhos! Fala, filhos, filhos! Vamos lá, filhos! Vamos lá! Fala, filhos! Não vai! Não vai, filhos! O que aconteceu? Eu não conheço, Mataji. Eu não conheço, Mataji. Você conhece, Mataji? Sim, ele era minha amiga. Sim, eu vou te ver. Sim, Mataji. Sim, Mataji. Mataji, você está fazendo? Sim, Mataji, você está fazendo? Sim, Mataji. Na, você está fazendo? No, quando vem? Você está fazendo? Sim, as pessoas estão apontando aqui. Eu tenho uma boa parte semelhante, você está fazendo um trabalho para seu tempo de novo. Você está fazendo um trabalho, eu estou semelhante. Eu estou pensando em uma vida, eu tenho um grande prazo que eu tenho. Eu tenho um trabalho com você, eu tenho um trabalho que eu tenho. illazão... A CIDADE NOVA 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 Então, eu não vou fazer mais de novo. Mas eu não vou fazer mais de novo. Mas eu não vou fazer mais de novo. Não, não, não. Não, 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 não. Eu não me lembro de fazer isso. Mãe! 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 A CIDADE NO BRASIL